Eu quero chamar você, inclusive que você preste muita atenção, essas imagens completamente assustadoras de um motociclista pedindo inclusive ajuda enquanto é arrastado por uma forte enxurrada. Veja essas imagens, inclusive gravadas por um morador que mostram que o piloto chegou a acenar enquanto era arrastado. O pior só não aconteceu, sabe por quê? Porque por muito pouco, mais à frente, o veículo foi usado como barreira para que o rapaz conseguisse se salvar. Olha essas imagens, você que está aqui acompanhando o programa, veja o momento em que a moto do rapaz, me parece que o rapaz é arrastado. Veja isso, olha a força da correnteza, Fabinho, olha isso, olha a força da correnteza. E o cara vai sendo arrastado, só que ele só não foi pior, esse cara só não terminou de maneira trágica, porque logo à frente tinha um carro que acabou se vindo como uma barreira para ele e ele acabou se segurando. Mas viram que ele é arrastado pela correnteza? Impressionante a força da correnteza que vai arrastando tudo ali, porque chovia bastante. Essas imagens chegaram para nós de Brasília e graças a Deus ele não se feriu e graças a Deus ele não morreu. Mas confesso a vocês que foi ali um livramento que ele teve.